O protesto começou no pátio do Hospital da Restauração e seguiu pela Avenida Gaminô Magalhães, onde o trânsito ficou lento. Os profissionais usaram faixas e promoveram o apitaço. São técnicos de enfermagem, de radiologia, assistentes sociais e enfermeiros, tanto do HR quanto de outras unidades. Eles denunciam que estão há cinco meses sem receber salário. O governo, em março do ano passado, ele criou um projeto de lei, o PL 1239, dia 10 de março, que tenta regularizar o plantão extra com um valor financeiro por plantão. O plantão extra, na verdade, é uma precarização total do trabalho. É um profissional sem nenhum vínculo empregatício que vem aqui, dá um plantão e vai embora. E agora está sem pagamento de quatro a cinco meses. São cerca de quantos profissionais nessa situação? Exatamente, nós não sabemos, mas em média uns quatro mil a quatro mil e quinhentos. Os profissionais de saúde já informaram que, se os salários não forem pagos, eles vão cruzar os braços durante os dias de carnaval. Caso não seja feito, nós vamos ficar em mobilização constante na porta do governo até esse dinheiro sair. Isso não sou eu, mas é toda a categoria que está cobrando. Todo trabalhador é digno do seu salário. Infelizmente, a gente não pode deixar que os profissionais da enfermagem trabalhem de graça para atuar o governo. Legenda por Sônia Ruberti